Ou você está fazendo alguma coisa errada sozinho, só você sabe disso Então, você vai, pede sua ajuda ao seu pastor, ao seu líder E ele fará a sua reconciliação E se você consegue acreditar realmente que você pode resolver isso Só você e Deus, resolva, peça perdão, se arrependa Tome a decisão de não fazer mais e fique realmente em comunhão com Deus novamente Mas lembre-se que quando o pecado é público, quando mais de uma pessoa participa Não é só você, tem outra pessoa junto Então você deve procurar ajuda do seu líder Para que haja aí uma correção, aplicação de uma disciplina E que haja um arrependimento sincero, uma conversão Para que você possa continuar para a frente tranquilo Número 13, o que quer dizer lançar fora o fermento velho? Então o pecado de um infectará toda a congregação Certa vez em Israel apenas um homem pecou, acã, todo o povo sofreu Então o fermento na Bíblia expresso Sua fermentação representa o pecado como corrupção moral e espiritual Agindo ao princípio secretamente, como faz a fermentação na massa Então um pouco de fermento faz levedar toda a massa Assim age o pecado inicialmente, se ele não for evitado Então vai se alastrar todos Todos vão começar a imitar esse pecador Sabendo que não tem mais juízo, não tem disciplina sobre esse pecado Número 14, quem nos livra do poder e domínio do pecado? Então quem pode nos ajudar nesse momento? O Espírito Santo que é a pita do crente A partir da conversão, regendo soberanamente a sua vida Então se você dar lugar ao Espírito Santo Se você pedir ajuda ao Espírito Santo que está em você E está com você Ele vai te ajudar agindo soberanamente Ou seja, agindo do jeito de Deus na sua vida Número 15, qual a aplicação da disciplina pela igreja? Segundo Paulo Então o apóstolo instruiu os crentes para que nem comessem com os incrédulos de Corinto As refeições em grupo incluíam em atos idolátricos e demoníacos A pureza da igreja não pode ser comprometida O crente com o auxílio do Espírito Santo precisa ver o pecado como Deus o vê Além de tirar aquele que estava em pecado O crente não deveria nem comer com os incrédulos Participar das suas festas Porque aquelas refeições em Corinto, em grupo Eles sempre dedicavam aquilo aos ídolos Que o apóstolo Paulo diz que na verdade estão dedicando a demônios Você pode até participar de uma festa que você é convidado A um casamento de um descrente Uma festa de aniversário Mas vá lá, comporte-se como crente Vá embora cedo Não fica participando Cuidado Porque às vezes o crente vai e acaba se esquecendo que é crente Parte 2 A ação pastoral disciplinar na igreja Quando vai ser a ação pastoral e eclesiástica sobre o pecado Então a igreja local, tendo à frente o seu líder Tem o dever de preservar a disciplina preventiva e a corretiva entre os seus membros Tanto preventivamente, antes que aconteça, como depois que acontece Tem que aplicar a disciplina Número 17 Como haja o fermento do erro na igreja Então o silêncio da igreja nesses casos Deixa claro a sua omissão Além de abrir o caminho para que o pecado se alastre Estarão pecando também Por isso tem que tomar atitude Número 18 A que festa Paulo se refere no versículo 8 Dando motivação para uma vida santa aos corintios Então pelo que façamos Festa A festa é espiritual É o banquete da salvação A partir do momento em que Cristo entra em nossa vida como salvador e rei Então o apóstolo faz uma comparação com a páscoa Onde era celebrada uma festa Onde se comia ali um carrão cordeiro assado E também onde se comia pães asnos Por que pães asnos? Pão sem fermento Porque o fermento aí significa o pecado Então deveria o crente santificar Deveria ali o judeu santificar a sua vida Se separar para Deus Para poder participar dessa páscoa E ele diz que a nossa vida de crente É uma eterna festa Nós estamos com uma festa Onde o cordeiro É Jesus Cristo Que morreu por nós Em nosso lugar Então nós devemos Participar dessa festa Dessa vida nossa com Cristo Mas deixando de fora o pecado Deixando sempre de fora Esse fermento Jesus é o pão da vida Nosso alimento é Jesus É a palavra viva de Deus Mas temos que Para experimentar esse novo pão Temos que tirar esse fermento O fermento não tem comunhão Com a vida cristã Que é o pecado Não tem comunhão nenhuma Deve ser evitado Combatido e lançado fora Número 17 Como haja o fermento Do erro na igreja Então o silêncio da igreja Nesses casos Deixa clara a sua omissão Além de abrir o caminho Para o pecado Parte 3 Relacionamentos do crente 19 Como deve ser o relacionamento Entre o crente E o descrente Ou entre os crentes E os descrentes Então o crente Pertence a Cristo Ele é um santo de Deus Que não precisa viver isolado Evitando o contato Com os não crentes Senão teria que sair do mundo O verdadeiro cristão Mediante a sabedoria E o poder do Espírito Santo Convive entre pessoas Não crentes Mas não se deixa influenciar Por elas Por seu modo de viver Sua filosofia de vida Sua religião Seus pecados Etc Como é que treva Vai gostar de luz Não tem jeito Mas você deve participar Da sociedade Mostrando Jesus a eles E Jesus diz bem claro Se eles me odiaram Imaginem vocês O mundo não ama as trevas O mundo não ama a santidade Número 20 Como deve ser o relacionamento Do crente fiel Com o crente que está vivendo em pecado O crente se tornou escravizado Pelo pecado O transgressor Quanto mais O rebelde Por opção Deve ser isolado E evitado A privação Da comunhão amorosa Dos santos Pode despertar O transgressor A valorizá-la Toda a igreja Participa da disciplina Do pecador Ele é afastado Da comunhão Com os santos Então todos Devem evitar O contato com ele Para que ele sinta Tristeza E sinta Aí Aquela Falta dos irmãos Falta das amizades Da comunhão Com a igreja E ele então É levado a tristeza Ao arrependimento E essa tristeza Será boa Para ele Que produzirá O arrependimento E ele então Voltará Para a igreja Arrependido Dos seus pecados Número 21 Como deve ser vista A disciplina Sofrida Pelo infrator Entre os corintios Então a disciplina cristã Não se trata De punição Vingança Nem destruição Do transgressor Reicidente Mais obstinado Para que o espírito Seja salvo No dia do Senhor Jesus É com amor A intenção De tudo Nós vamos sofrer Para fazer isso Para deixar a pessoa isolada Vamos Vamos estar orando Por ele Vamos É uma prova De amor É A correção O pai que ama Corrige o seu filho Então Nós vamos sofrer Com isso Mas para o bem Daquela pessoa E Nós queremos Que o espírito Seja salvo Que aquela pessoa Seja salva E para achar A salvação Tem que ser corrigido E é com severidade Mesmo O pecado Tem que ser combatido E o último A conclusão Número 22 Então para completar A nossa sociedade Não é melhor Do que aquela Em meio A qual a igreja De Corinto Vivia Vigiemos Para não nos acostumarmos Aos baixos padrões De corrupção moral Prevalecentes Hoje no mundo Tanto no campo Como na cidade Nas diversões Nas viagens Na escola Que o Senhor Guarde o seu povo Em Cristo A corrupção moral Está por aí No mundo Na igreja E nós temos que Combater esse pecado A todo custo Temos que fazer Todo o possível Para vivermos De maneira mais santa Possível Para que o Senhor Possa andar em nosso meio Para que o Senhor Possa estar em nosso meio Para que nós possamos Ouvir a voz de Deus Falando conosco Para que nós possamos Ter os milagres De Deus Em nossa vida E para que nós Possamos alcançar O dia do arrebatamento Aí A presença de Deus Para sempre Conosco Você quer nesse dia Aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Você quer fazer isso agora Então arrependa-se agora Dos seus pecados Peça perdão a Deus Vamos orar juntos Você está doente Você está enfermo Vamos orar agora Em nome de Jesus Creia Jesus está aqui E Ele Perdoa todos os pecados E Ele cura todas as enfermidades Vamos orar Ó Pai Em nome de Jesus Te apresenta Essas vidas Agora Recebe-os como filhos Escreve os seus nomes No livro da vida Pai querido Ajuda a tua igreja Ó Senhor Ó Senhor Limpa Purifica Todo o teu povo Em nome de Jesus Ajuda-os A combater o pecado Ajuda-os Pai A sentir a tua autoridade Saber da tua autoridade Para combater o pecado Para disciplinar Ajuda Os senhores líderes A terem vida santa A combater o pecado A disciplinarem Os pecadores Para que a tua igreja Seja santa Irrepreensível Sem mancha Sem ruga Ó Deus Poderoso Ajuda essas vidas Que estão ouvindo E assistindo o programa Agora Sara-se Ó Cura As enfermidades Em nome de Jesus Eu ministro Pai Teu poder sobre elas Tua presença Poderosa Toca-se O deles Agora Em nome de Jesus Nós te agradecemos Ó Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus